Gente, a Bebel vai casar! Lázaro! E religião? Ele tem religião, não tem? Oxalá te abençoar! Que alegria, minha Maria linda! Essa união está escrita. Esse casamento vai ter que ser feito aqui. Vô, é porque a gente estava pensando em outra coisa. Ajuda aqui! Ajuda aqui! Eles planejavam o casamento dos sonhos. Se a gente não fazesse o casamento lá. O que é isso, Bebel? Mas foi o último pedido do meu avô. Bebel vai casar no terreiro de Umbanda. É o quê? Vicky, volta aqui! Mas a notícia virou um deus nos acuda. Obrigada, querida. Muito obrigada. Minha filha, eu preciso descobrir quem é seu pai. É meu pai e eu acho que eu sei quem é. Ou sua mãe. A minha mãe, eu tenho certeza. Qual é o seu nome, minha menina? É Lucas Santos. E qual é a sua religião? É... Eu sou... Um... Um... Um brasileiro. Um brasileiro. Agora, o santo das suas famílias precisa bater. Você reparou como que ele tá carregado? Ela não para de me encarar. De novo. Mãe, o que você tá fazendo aí? Meu filho, essa casa tá carregada. Você não vê o cachorro atrás de meu tempo? Então eu tô pedindo socorro. Agora só falta acertar alguns detalhes com o Rabino, sabe? Você tá achando que o Rabino vai celebrar o casamento deles no meu terreiro? Gente, chega! Que esse casamento é nosso! Nosso? Nosso. Para conseguirem unir suas famílias, eles vão precisar juntar as energias. Jota, respeita meu terreiro, Jota. Se eu chegar aí, é pra te matar. Superar obstáculos. Documento do veículo e habilitação, por favor, senhor. Cuidado com as minhas ervas. A senhora falou erva? É. Queimo três de pacotinho todo sábado. Por quê? Tirei essa área do veículo. E ter muita fé no amor. Amarração do amor. Para completar a convenção, só falta fazer a circuncisão. Como assim circuncisão? Eu jurava que você estava falando sério. Mas eu tô. Em breve, exclusiva nos cinemas.